Ter um cantinho verde fica mais fácil com um jardim vertical. Além dos diferentes tipos, ele pode ser de tamanhos que variam bastante, indo desde grandes fachadas até pequenos painéis. Sem falar que dá para instalar em qualquer ambiente. Isso inclui muros de casas, paredes internas, hall de entrada, recepção de consultório, área da piscina, cozinhas e banheiros. Se o espaço for maior, é possível brincar usando diversas espécies, formando um verdadeiro oásis que gera muito conforto. Já em ambientes menores, dá para estruturar faixas finas ou painéis decorativos. A montagem do jardim vertical depende do tipo escolhido. O ideal é contar com o apoio de um profissional, que vai planejar o paisagismo e realizar o trabalho artístico e manual. No entanto, se você optar pelo jardim artificial, pode ser que consiga montar sem ajuda. Nesse caso, use treliças de madeira ou metal para fincar as folhas. É possível usar a mesma estrutura para fixar vasos em meia-lua e criar um jardim vertical um pouco diferente. Vale lembrar que o cuidado é o mesmo das plantas convencionais. Esse também é um ponto que depende do tipo de jardim que você escolheu. No caso do natural, o projeto utiliza plantas resistentes, com destaque para o uso em ambientes internos. No entanto, a escolha das espécies vai depender de fatores como a incidência de sol, a umidade e o clima do local. Ainda assim, é possível afirmar que dá para cultivar praticamente qualquer planta em um jardim vertical. Entretanto, a tendência é evitar espécies venenosas ou flores com cheiro muito forte, sobretudo para quem tem crianças pequenas, animais de estimação ou alguma alergia. Sendo assim, nesses espaços fechados, a preferência geralmente é pelas plantas que suportam as condições típicas desses ambientes. Algumas das espécies adequadas para jardins naturais são Já no caso do jardim preservado, a mais usada é a avenca, que deixa um aspecto bastante natural e garante a durabilidade. Ainda assim, nesses espaços fechados,